Oi gente, tudo bem? Vamos falar hoje de um tumor relativamente raro, porém o seu grau de destruição é muito grande na face. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou falar um pouquinho sobre a meloblastoma. Já deixa um like, um joinha nesse vídeo, um gostei, para ajudar a crescer esse canal, esse trabalho educativo que eu faço para vocês. Também se inscreva no canal, ativando o sininho de notificação para não perder nada. Gente, o ameloblastoma é um tumor odontogênico, uma neoplasia rara. Não é tão comum se encontrar o ameloblastoma, porém é importantíssima as visitas regulares ao teu dentista, porque o ameloblastoma é um tumor que só causa sintomatologia de dor, sintomatologia dolorosa, quando ele já está evoluído, quando ele já está muito grande, e ele acomete normalmente os ossos da mandíbula. Então ele vai crescendo ali silenciosamente, não te causa dor. Quando você percebe alguma dor, ele já está aí destruindo ossos, ligamentos, e o tratamento é uma ressecção através, a ressecção é o corte retirada através de cirurgia. Então quanto mais precocemente, quanto antes for detectado, menor essa área de remoção, menos mutiladora irá ser a cirurgia. Daí a importância do diagnóstico precoce. Se esse tumor odontogênico aí, o ameloblastoma, for detectado tardiamente, ele já vai estar enorme, já vai estar grande na tua mandíbula, onde acontece a maioria dos casos, e a ressecção e retirada vai sair em uma área muito grande, causando uma verdadeira mutilação, como mostrou aí a capa desse vídeo, o tumor benigno. Mas, e somente se ele for detectado precocemente? Se ele for detectado tardiamente, ele pode sim trazer malefícios para você e pôr a sua vida em risco sim, já que seu grau de destruição na face é bastante grande e avançado, destrói ossos, ligamentos e todo o tecido de sustentação aí vai mutilar bastante aí a sua mandíbula. Então, diagnóstico precoce, visitas de retorno ao seu dentista sempre. Alguns sintomas, quando acontece o ameloblastoma e tardiamente aparecem esses sintomas, como eu falei, ele é silencioso nas suas fases iniciais, são um inchaço, uma tumoração, muitas vezes acontece aí uma hemorragia na boca, uma dificuldade ao falar, de movimentar a boca, ao mastigar, de articular as palavras, e aquela sintomatologia realmente de dor no local. E também o paciente sente um tanto quanto é demaciado e quente a área em que está o tumor. Então, visita o seu dentista sempre. Eu espero ter te ajudado, já deixa o like, o joinha nesse vídeo e se inscreve no canal para não perder nada. E me conta aí nos comentários, vocês gostaram desse tema? Qual a sugestão de vídeo? Outras patologias orais? Eu quero saber de você. Um grande abraço e até a próxima.